Parece que eu tinha feito um vídeo aqui e ele não foi. Estou refazendo aqui o que eu estava fazendo com vocês. Desculpa pelo fundo aqui, vou minimizar. Estou em casa hoje, então, resolvi trabalhar em casa hoje. Eu vim dar uma analisada em Arezzo, como eu falei para vocês, eu sou seguidor de tendência e eu não gosto de ficar olhando para o mercado toda hora, isso me faz mal. Então, eu busco sinais que são cada vez mais raros, eu busco ativos que a volatilidade é baixa, para que quando der sinal de entrada, a certeza seja muito alta. E foi isso que aconteceu em Arezzo, em 18 do 4. Então, em 18 do 4, aqui mais ou menos, deu um sinal de entrada a R$ 21,76, que teria sido sinal de compra, para uma saída que foi em 28 do 5. Então, foi aqui, 28 do 5. 28 do 5, uma venda de R$ 38,33. Foi quando deu o sinal de saída, com certeza foi nessa perna aqui, na verdade foi 4 do 6. Ainda assim, 4 do 6. Você tem aí dois anos de operação com ativo e essa operação teria dado 76% de ganho. Você vê que eu não estou tentando adivinhar nenhum topo aqui, também não estou tentando adivinhar nenhum fundo, eu estou simplesmente seguindo tendência. E para quem gosta de seguir tendência, não quer ficar olhando o mercado todo dia, eu não gosto de olhar o mercado todo dia, eu me aproveito de volatilidade de mercado e de tendência. Acabou. Se você gostou do vídeo, eu estou um pouquinho desmotivado hoje, me desculpa, tá? Mas a ideia foi fazer esse vídeo para te ajudar, eu sei que eu não estou num local muito apropriado, mas eu quis fazer essa análise porque fazia muito tempo que eu não colocava nada e a ideia aqui é te ajudar com isso. Então, os alunos que eu já fornei, que são mais de 160, eles utilizam essa metodologia. Que se você prestar atenção, eu não estou tentando adivinhar topo nem fundo, teria entrado em uma operação com um ganho de 76%, que para mim estaria lindo, maravilhoso. E ainda assim, eu estaria muito bem, obrigado. 76% é um ganho consideravelmente alto. Se a gente parar para pensar que o Arnboft tem um retorno analisado de 20% ao ano, a gente já está ganhando acima dele. Então, eu não gosto de ficar no mercado todo dia, eu não gosto de ficar operando todo dia. As melhores operações de bolsa foram com entrada em 2016 e saída em 2018, nós estamos em 2019. É lógico que durante esse tempo houveram outras entradas, outras oportunidades, Magazine Luiza se fala, Banco Inter se fala. Mas eu gosto de analisar outros ativos porque Magazine Luiza e Banco Inter estão muito modinhos. e eu gosto de pegar outros ativos. Então, Arezzo, ninguém fala de Arezzo, mas dá para ter ganhado dinheiro com Arezzo. Dá para ter ganhado dinheiro com um monte de ativo que ninguém fala. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um curtir, dá uma compartilhada aí. Se você quiser saber mais, entre em contato com o Insta da Planejar.online. Depois a gente está aí.